Ariane, bom dia. O que está por trás dessa violência? Bom dia, Aloares. Bom dia pra você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Aloares, eu quero começar aqui essa notícia mostrando o que a polícia apreendeu com esta mulher que atiou fogo na colega ali, estudante também, durante o período noturno ali, enquanto as aulas aconteciam. Vamos mostrar aqui. Ela tinha isso daqui, Aloares, na cintura. Uma faca de pesca, olha a intenção dessa mulher, uma faca de pesca e um canivete, armas que estavam na cintura dessa mulher, essa mulher de 18 anos, né? Ela atiou fogo aí contra uma estudante pelas costas, simplesmente tacou álcool ali nessa estudante e atiou fogo sem nenhuma preocupação, sem piedade nenhuma, sem medir qualquer consequência. E aí, agora a gente vai conversar sobre a investigação. O que vocês descobriram até agora, até em relação à motivação? Porque tinha saído, né, delegada, aquela situação de ter sido um bullying, isso ficou confirmado? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Aloares. A questão do bullying, ela alegou aos policiais militares no momento que ela foi presa em flagrante na escola e também para os funcionários da escola. Já na central de flagrante, onde foi feito o procedimento, ela preferiu ficar em silêncio. Aqui na delegacia, nós ouvimos todas as pessoas ali que têm contato com essas alunas, tanto funcionários da escola, alunos, e o que nós reparamos? Ninguém sabe dessa situação de bullying, ninguém nunca ouviu as duas discutindo, a menor e a maior. Então, ela foi indiciada aqui na delegacia por tentar de um homicídio triplamente qualificado. Ela não disse nada, nada, ficou calada, não conversou, não desabafou, não falou nada para a polícia? Não, na central de flagrante, ela não disse nada. No momento da prisão, ela disse apenas, ela implica com o meu bronze, apenas isso. E em relação à investigação, a partir de agora, como é que fica? Bom, nós concluímos a investigação na sexta-feira, porque na audiência de custódia, o juiz manteve a prisão dela, então ela está presa preventivamente, o que nos dá o prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito. Nós não conseguimos ouvir a vítima ainda, porque o estado de saúde é grave, ela se encontra internada no UGOL, e assim que possível ela será ouvida, nós teremos mais esclarecimentos acerca do fato, mas nós já temos algumas testemunhas que nos afirmaram que vítima e a autora nunca tinham sequer conversado. Então, essa história do bullying e tudo, a polícia entende que não tem fundamento, não tem sequer, não é uma motivação plausível para tamanho a violência. É, a alegação do bullying poderia ensejar aí no futuro, talvez uma injusta provocação para diminuição de pena, alguma coisa do tipo, mas nós, ao contrário disso, indiciamos também, colocamos a qualificadora do motivo fútil por não haver prova desse bullying. Agora, delegado, eu até vou sair um pouquinho do caso aqui para a gente continuar falando sobre violência, porque, Oloares, a gente estava conversando aqui, como tem chegado cada vez mais casos, e a senhora aqui à frente da DPCA pode dizer isso com mais propriedade até, tem tido realmente esses casos das pessoas ultrapassando todos os limites da violência, passa do tapa, não é mais o tapa, agora é risco de morte mesmo, uma pessoa tem ali um descontentamento, e isso tem sido cada vez mais uma realidade? Sim, nós vemos aqui na delegacia a coisa de um mês, principalmente agora com a total flexibilização, não vamos dizer término da pandemia, o aumento gigantesco da procura pela delegacia por coisas pequenas, por intolerância e também pela gravidade. coisas que antes eram, como você disse, um tapa, agora estão virando ameaças reais de morte. É, Oloares, a coisa está complicada, e como disse mesmo, né, a delegada, ela, vou repetir aqui, que o estado de saúde dessa jovem é grave, ela teve 49% do corpo queimado, está em uma UTI, teve que fazer traqueostomia, então, assim, é uma etapa da vida dessa menina que mudou completamente a vida dela, dessa adolescente, né, o cabelo dela foi queimado também, né, delegada? Sim, ela, como ela foi queimada por trás, o que aí dificultou a sua defesa, a autora atiou fogo da cabeça até a cintura, e nós temos informações tanto do prontuário médico, quanto do exame do IML, porque o IML foi até o UGOL também, já para realizar os exames nessa menor, que ela também teve o seu rosto queimado. E aí ela vai ser, essa mulher que atiou fogo, vai ser indiciada pelo quê? Ela foi indiciada por tentativa de homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, o uso de fogo, que por si só é uma qualificadora, e também dificuldade de defesa da vítima, e a pena vai de 12 a 30 anos. Oloares, é com você. Obrigado, Ariane, parabéns à polícia, isso mostra, né, a que ponto chega a intolerância.